Pessoal, vamos a mais uma lição de Duolingo, dessa vez será só em português. Bom, talvez eu possa usar algumas expressões em inglês, uma vez que o curso está de inglês para finlandês, mas o comentário será só em português. Antes de começar, eu vou mostrar aqui como é que está o meu progresso. Eu tenho usado todos os dias, todos os dias eu treino, e eu estou nessa fase aqui. E, geralmente, aliás, eu sempre sigo uma lição de cada vez, ou seja, uma habilidade de cada vez. Por exemplo, Basics 1, termino todo, depois passo para o Basics 2, termino todo. Mesmo que outras lições já estejam disponíveis, eu geralmente não avanço para começar o nível 1 da outra lição antes de finalizar a lição ou a habilidade anterior. Então, perdi a conexão aqui. Ok, recuperou. Vamos lá ao vivo. Mami on musta jamaquea. Mami on musta jamaquea. Ok, portanto, o Mami é preto e doce. Black and sweet. Mami on musta jamaquea. Ok, musta jamaquea. Mami on musta jamaquea. Significa... Não é jamaquea, é tipo uma bebida jamaquea. Soda pop. A funk está lá. A funk está lá. A funk está lá. Portanto, talvez... ...o o o o-já está lá. Talvez a carne está ali. Essa é a mesma frase que antes, portanto mami on todella makea. Mami on musta ja maquia, portanto mami on black and sweet. Tämä liha on outoa. Tämä miha on oudoa. Essa carne on oudoa. Tuo castike on oudoa. Tämä dressing on oudoa. ou esse molho de salada ou tempero de salada é estranho Oh não, o mamie acabou tudo Ah, tem que escrever em finlandês As vezes eu esqueço que tenho que escrever em finlandês e não em inglês em algumas lições The mamie is black and sweet Tanto essa já está cansado de repetir Mami on musta ja makea Makea Porque estamos referindo ao doce ao doce, makea Why is the food orange? Why is the food orange? É a mesma coisa Mixi tamar ruoka orancia Mixi tamar ruoka on orancia Ah, errei Mas eu entendi o porquê do erro aqui Porque nós estamos nos referindo ao termo laranja Portanto, temos que adicionar um a no fim na grande maioria das casas on orancia Tama mehu on orancia Tama mehu on orancia Portanto, significa este suco é oranja Esse suco é oranja Esse suco é oranja Esse suco é bastante estranho Portanto, tua ruoka on pretty is lika ei melko melko on melko outoa Portanto, aquela comida é bastante estranha Erka ruoka on loppu Erka ruoka on loppu Erka ruoka on loppu Erka ruoka on loppu Erka Evet erka ruoka on loppu Erka ruoka on loppu Erka, esqueci do da akentuação loppu Erka Tama liha on outoa Tama liha on outoa Tama liha on outoa Por que a comida é oranjia? Por que a comida é oranjia? Essa foi que eu ia dizer. Por que a comida é oranjia? Pergunta. Ae! Até não foi mal. Tendo em conta que algumas dessas questões já foram repetidas em lições anteriores. Não é uma questão de treino e de memória. E principalmente de falar alto de você quando faz essas lições do Duolingo. Sempre que possível repetir todas as frases e palavras em finlandês. Mas em inglês eu não repito. Eu já sei inglês. Mas em finlandês é muito importante repetir todas as frases. Todas as palavras. E tentar imitar o mesmo sotaque que o Duolingo faz. Mas atenção que no Duolingo, no curso de finlandês, não tem acentuação de perguntas. Ou seja, quando é uma pergunta, a voz não faz o tom de pergunta. Portanto, muitas vezes você fica na dúvida se é uma pergunta ou se é uma afirmação. A única forma de saber é se você já estudou o suficiente para saber a estrutura de uma afirmação e a estrutura de uma pergunta. E por agora é tudo. Vamos fazer mais uma? Vamos. No outro vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.